Fala nação Santista, já se inscreva no canal para não perder as notícias do Santos em primeira mão e deixe seu like para fortalecer o canal. Pressão surte efeito e Rueda decide assinar com reforço bombástico. Presidente entende que é necessário fazer isso agora mesmo. O Santos passa por um momento de oscilação muito grande e parece que nada está dando certo no clube. Fora de campo, o presidente Andrés Rueda vem sendo muito criticado por todos e o clima não é nada bom. O mandatário tenta argumentar que está trabalhando para diminuir a crise na instituição, mas isso não é o bastante e os questionamentos seguem, diariamente entre torcedores e conselheiros. Paulo Turra chegou agora e sabe que precisará de muito jogo de cintura para não ser só mais um e meio à máquina trituradora de técnico. O daí Helma não aguentou muito tempo e foi demitido após jogos horríveis. O elenco Santista, apesar de Rueda indicar que brigará no mínimo por libertadores, está longe de ser bom e precisa de reforços. Já deixe seu like nesse vídeo para se manter atualizado sobre tudo o que acontece no peixão, obrigado! Continuando com a notícia. É nesse contexto que os dirigentes Santistas trabalham para fortalecer o grupo de jogadores. A ideia agora é pagar até 30 milhões de reais para trazer um jogador que vá resolver no meio de campo. Lucas Lima, apesar de ter feito bons jogos, está longe de ser um atleta diferente, que vá resolver os problemas do peixão. Com a venda de Ângelo para o Chelsea e a provável ida Marcos Leonardo para Lásio, o peixão terá uma ajuda no caixa financeiro para buscar essas contratações. Na última quinta-feira, 29, o Bolavid Brasil já tinha informado que o meio atacante Rodrigo Salazar foi oferecido ao Santos. O jogador tem apenas 23 anos e jogou a última temporada pelo Schalke 04, da Alemanha. Ele vem sendo sugerido para vários times brasileiros e o Santos entrou nessa lista. Se Rueda topar o negócio, há muitas chances de um acordo acontecer. Coloque sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Santos. A qualquer instante te atualizo com mais uma notícia do peixão.